Me pediram para fazer esse vídeo do cabo Effect Audio Origin, que é o cabo mais simples da Effect Audio, para ver como que ele é e a flexibilidade dele. Pois bem, eu vou tirar aqui a caixa para vocês verem a qualidade dele. Esse aqui é um cabo balanceado de 2.5mm, é um cabo bem flexível, muito bem feito. E bem flexível, como vocês podem ver. Ele é um cabo muito flexível. Não tem problema nenhum em dobrar ele, fazer o que quiser. Com ele não tem problema. Aqui ele tem um leve plástico que nem dá para enxergar direito, mas dá para ver para poder fazer a curva, mas é muito flexível isso aqui. Mesmo assim, consegue ficar muito bem na orelha e no ouvido. O conector é muito bem feito, como vocês podem ver. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida é só comentar abaixo no vídeo. E aí E aí E aí